Deus lhe dá uma vitória surpreendente. Quem riu do teu sonho ainda vai ter que ver você realizar. Você crê nisso? Olha o que Deus manda falar para o teu coração neste exato momento. Quem riu dos teus sonhos ainda terão que ver eles se realizarem na tua história. Porque Deus manda dizer para você que Ele não colocou um sonho no teu coração que você não possa concretizar. Sim, talvez você hoje não tenha a estrutura, a condição ou a oportunidade. Porém, Deus manda dizer que o Deus que deu o sonho também dá a condição de concretizar. Você está entendendo? O Deus que entregou o sonho também irá fazer com que quem está carregando o projeto no coração consiga realizar. Deus manda dizer que não ficará pela metade. Deus manda dizer que o sonho será realizado por completo. Deus manda dizer que aquilo que Ele te prometeu acontecerá com riqueza de detalhes. Te prepara para ver a reviravolta de Deus na tua vida. Deus manda dizer que até na tua vida financeira as coisas serão completamente diferentes para que você possa realizar aquilo que para você parece impossível. Você crê? Recebe e declara aí. Eu creio. Eu creio. Deus trouxe pessoas até aqui para dizer assim, ei, eu sou Deus para mudar. Até mesmo dentro da tua vida financeira, aquilo que você até aqui pensou que era impossível de você alcançar. Você está entendendo? Ei, papai manda dizer para você, se prepare porque a porta de oportunidade sou eu quem vou lhe dar. Ei, vai se preparando porque aquela cadeira de honra é você quem vai se assentar. Deus manda falar assim para você nesta hora. Parece impossível. Tem hora que você precisa decidir se se prepara para algo e de repente você diz, mas isso daqui nem adianta eu investir porque eu não tenho condição, eu não tenho capacidade, não tenho habilidade, eu não tenho estrutura. E Deus manda dizer para você, ei, invista naquilo que Deus falou porque a condição é Ele quem vai te dar. Invista naquilo que Deus te disse porque a estrutura Ele mesmo te dará neste lugar. Deus manda dizer para você, sonhe alto porque o que Ele vai fazer vai te surpreender e te deixar sem palavras. Você crê, declara, eu creio. Declara e eu creio. Declara e eu creio. Tem alguém que está aqui me ouvindo agora que estava diminuindo os seus sonhos, sabe? Para que a sua estrutura possa concretizar. Você estava pegando os seus sonhos e estava colocando ele num patamar muito abaixo porque você estava olhando e dizendo, se eu sonhar muito alto eu não vou ter condição, se eu sonhar muito alto eu não vou ter estrutura, se eu sonhar muito alto eu não vou realizar. E Deus manda dizer, quem te entregou o sonho? Ei, quem te prometeu? Quem te entregou o projeto? Deus fala para você nesta hora que o mesmo Deus que te fez sonhar também te dá a condição de realizar. Que o mesmo Deus que colocou o projeto no papel, do papel tirará. Você crê nessa palavra? Deus trouxe você até aqui para dizer, não, você não vai diminuir nada. Você vai viver essa promessa com riqueza de detalhes. Você não vai diminuir nada. Você vai viver a promessa do jeitinho que Deus te falou. Se prepare para isso porque a condição te dará o Senhor. Assim diz Deus para a tua vida. Recebe. Deus trouxe você até aqui para dizer, ei, eu sou Deus que faço. Eu sou Deus que te abençoo. Eu sou Deus que te estruturo. Papai, trouxe você até aqui para falar assim, poucos acreditam em ti. Poucos investem na tua vida. Poucos acreditam nas obras das tuas mãos. Poucos te apoiam. Talvez tem pessoas que dizem assim, Natália, ninguém aqui me apoia. Ninguém aqui investe em mim. Ninguém nunca investiu um centavo dos meus sonhos, dos meus projetos, da minha vida. E Deus manda dizer assim, não se deixe desmotivar por causa disso. Porque aquilo que pessoas não fizeram por você, a mão de Deus fará. Aquilo que pessoas não investiram na tua vida, o céu investirá. Porque Deus manda dizer que o projeto não veio da mão humana, veio da mão divina. Então é a mão divina que também vai providenciar. Você está entendendo? O recurso que você precisa para executar, para concretizar. Então levanta aí a tua cabeça. Não é por falta de aplauso, não é por falta de apoio, não é por falta de estrutura ou de condição que você vai desistir. Ao contrário. Por fé, você irá avançar. E Deus manda dizer que no meio do caminho, tudo ele providenciará. Não desista agora. Declara aí. Eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Deus trouxe alguém até aqui para dizer, desistir não é uma opção para você. Desistir não é uma opção para a tua vida. Desistir não é uma opção agora. Não é. Papai está dizendo para você. Você pode não estar enxergando nada. Portas abertas, oportunidades, condições, estrutura, apoio. Talvez você não está enxergando nada disso. Porém, Deus manda dizer. Você tem tudo o que você precisa. A presença de Deus. E vai ser no sobrenatural. E vai ser no milagre. Você está entendendo? Que você vai obter mais uma vitória. Declara. Deus me dará a vitória. Declara aí nos comentários. Deus me dará a vitória. Deus manda dizer que tem uma vitória nova chegando para a tua vida. Deus manda dizer que tem um tempo novo chegando para você. Onde você vai abrir a boca e vai dizer. Eu não tinha condição. Já o meu Deus providenciou tudo o que eu precisava. Você está entendendo? Você irá declarar que não foi por causa de você. Foi por causa daquele que te chamou. Você declara aí. Eu recebo. Eu recebo essa palavra. Não, não é na força do teu braço. É na força do braço do Senhor. Deus trouxe você até aqui para dizer. Eu sei que o teu recurso é pouco. Eu sei que a tua estrutura é pouco. Eu sei que o teu ânimo, por vezes, é pouco. Eu sei que você, por muitas vezes, não tem condição alguma. Eu sei que você tem horas que olha para um lado, olha para o outro. Só tem vontade de parar. Às vezes, só tem vontade de chorar, de desistir. Porque é tudo tão contrário, não é? Porém, Deus manda dizer para você, nesta hora, você não pode retroceder. Porque eu sou Deus que te faço avançar neste lugar. Eu sou Deus que te dou vitória. Onde muitos pensaram que você ia fracassar. Riram dos teus sonhos. Vão ter que ver você realizar. Riram dos teus projetos. Vão ter que ver Deus te dando condição de concretizar. Vai sair do projeto o papel. Vai sair do papel esse projeto. E Deus manda dizer para você nesta hora. Daqui a pouquinho, você vai festejar e comemorar. Você quer declarar? Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Deus fala para você aqui neste exato momento. Tinha tudo para ser um fracasso. Tinha tudo para ser. É, e uma grande derrota. Uma grande vergonha. Porém, Deus decretou vitória. E nada e nem ninguém impedirá. Este milagre. Esta mudança de vida de chegar na sua história. Deus manda dizer para você. Prepara o teu coração. Coisas grandes farei na tua vida neste lugar. Você quer tomar posse? Recebe? Confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, Cris. Deixa eu orar juntamente com você. Coloca aí teu pedido. Coloca aí tua petição. Coloca teu pedido de oração. Quero apresentar a tua vida ao Senhor nesta hora. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Estamos aqui na tua presença. Para te adorar e exaltar. Bem dizer o teu santo nome. Deus, obrigado. Obrigado pelo teu mover. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pelo teu agir. Paizinho, eu quero declarar e profetizar sobre esta vida. Essa casa, essa família, este lar. Quero declarar sobre esta pessoa. Meu Deus, que nenhum mal prevalecerá. É tudo aquilo que o inimigo tem arquitetado, tramado e projetado que caia por terra. Eu profetizo que em nome de Jesus, quem riu dos teus sonhos, vai ter que ver você realizar um a um com riqueza de detalhes. Você não irá diminuir o projeto, não irá diminuir o sonho, não irá tirar detalhes. Porque Deus manda dizer que Ele te dará condição de realizar e concretizar. Do jeito que Ele falou, assim acontecerá. Você crê nessa palavra? Toma a posse, recebe? Confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Olha só, deixa curtida, compartilha a mensagem com alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus? O canal de bem só vai ser você. Que o Papai do Céu te abençoe. Fica na paz de Cristo. Amém.